Oi, quem é você? O que que você tem aí? Biju, farinha de milho e um leitinho pro Beco. Então bora. Bora tratar o bicho velho. Oi Beco. Pera aí, joga o biju ali, vamos ver o que que ele faz. Ó Beco, será que você gosta? Você gosta? Rapaz, não esquece daí de dar aquela agitada na jota. Não, mas eu misturei tudo bem que eu acho que... Vem aqui. Ai, ai. Ô boi, segura. Segura, boi, deixa amanhã arrumar aí o papá. Para, meu Deus do céu. Ih, mano, não vai sobrar biju nem pra contar as histórias. Não, tome tudo bem. Olha a facerice do bicho. A minha curiosidade era se ficasse ali no fundo, né? Ele teria que ir lamber daí, comer no caso, né? É, provavelmente vai ficar um pouco. Já comecei a dar água pro bicho velho hoje. À vontade, né? Água à vontade. Já dois dias eu tinha... Tinha dado um pouquinho de meio-dia pra ele no coxo. Aí hoje já deixei à vontade a água. Ah, imagina. Fica faceiro o bicho velho. Ontem nós... Ó, não, hoje da manhã com o seu pai, nós escutamos de lamber o coxo. Sim, o pai me contou. Ele falou que era bonito viver. Olha lá. Calcula que ele não vai comer mais aqui, irmão. Agora acho que ele vai ficar pedindo mais, mas depois ele vai lamber esse coxo aí que não vai sobrar nada. Ó. E por que que você deu o biju pra ele, irmão? Pra ele ficar mais forte, pra sustentar mais, né? É, então o pessoal que doou ele pra nós ali, indicou da farinha de milho, né? Não, farinha de fubá. Farinha de fubá. Farinha de fubá. Porque daqui uns dias nós vamos começar a servir a ração pra ele. Olha lá, olha lá, olha lá, lamberna. Hum, ele vai. Vamos começar a servir a ração. Então, pra começar e tal, aplicar, né, um sólido junto com o leite, seria a farinha de fubá. Mas daí a avó, da minha excelentíssima, ensinou nós a servir o biju, que já é uma farinha torada. Olha lá, olha. Sim, já não deixa tudo. Ih, esse já tá pra nada. Tá salvo. Então, agora a gente vai começar a dar essa farinha torada pra ele, todo dia, né? Dá pra trazer, amor, inclusive o pacote, deixar junto ali na casinha das ração, né? Que eu venho de manhã pra cá tratar o bichedo. E daí, na sequência, a gente vai entrar com a ração. De crescimento, a ração inicial. Não sei como é que se diz, não comprei ainda. Ele tá completando hoje 13 dias. Logo já dá pra entrar com essa ração de crescimento. Olha, diz que o bicho, quando tá saudável, tem que lamber o coxo. Não pode refugar o trato, não pode deixar o trato. Olha aí, ó. Olha que bonito. Parece aquele galo simbólico, que vai em cima da casa. Bem isso. Olha, pessoal, vou colocar aqui um pedaço de corda nele, ó. Porque daqui uns dias a gente vai começar a amarrar ele nos pastos por aí. Então ele tem que tá manso de corda. Então esse pedaço aqui fica solto. Daí ele vai pisando em cima da corda. Não tem onde ele se enrolar. E daí ele já vai sentindo esse solavanco no pescoço. E vai entendendo que a corda é algo normal. E vai respeitando, né, corda. Pra quando a gente amarrar ele na corda, numa pastagem fora, ele não vinha a sofrer, não ter perigo de se enrolar ou coisa assim. Olha lá, amor, que estranho. Estão com o pescoço roxo. Não sei se é normal ou não. É, eu também tava pensando, mas às vezes é da genética dele, sei lá. Não tá focando. Encosta na tela. Encosta aqui, olha lá. Tem um bicho menor dele. Que podrinho. Pessoal, então essa galinha aqui é do Marcelo, do canal Roça, na cidade, em Genhocas e Gambiaras. O link do canal dele tá na descrição do vídeo. E ele botou chocar quatro ovos, descascou três pintinhos. Aí nós fomos buscar lá ontem. E hoje de manhã eles, infelizmente, um tava morto. Eles estavam dentro de uma caixa de papelão. Uma caixa grande, né, tinha espaço de sobra. Mas eu não sei o que aconteceu. Nós buscamos ela de noite. E ela veio, né, dentro da caixa. E eu não quis chegar em casa e transferir pra gaiola de noite e tal. Deixei dentro da caixa. E no outro dia cedo eu fui pegar. Um tava... Tava morto. Não sei o que que ocorreu. Mas, enfim... Já deixo aqui meu agradecimento ao Marcelo, pela gentileza, né. A galinha a gente vai devolver pra ele. E esses dois pintinhos daí ele deixou chocar lá e presenteou-nos. Então, brigadão, Marcelo. E torçamos que venha um galo bonito. Pescoço pelado. Aí foi feita essa gaiolinha. Deixei suspensa aí no sol da manhã. Então, o sol você põe lá. Daqui uns dias, né, a gente já vai colocar um puleiro. Mas, por enquanto, ela fica, né, no chão, digamos assim, da gaiola, na base, hein. Então, não providenciei puleiro ainda. Daí eu fiz isso aqui na... Foi o meio que eu encontrei aqui, ó. Tinha um potinho de margarina aí pra adaptar pra eles. Só que eles não... Não sei se não alcançam, mas é meio alto, né. Então, ó. De repente é meio alto. Não tô fazendo propaganda, tá, pessoal. Não tô ganhando nada da... Da margarina, tá. Então, ó, pra não ficar muito alto, aí eu ponho uma tábua aí. Pra ele subir na tábua é fácil. Já tá ali uma quireira disponível. E daí pra acessar a água também. Fica bom demais. Os bichinhos têm pena nos pés. E é isso daí. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Não. A pataiada tá aí, o machado tá aí. Aqui tá a galinhada. Isso aqui é corte. Essas pretas são poideira. Aquele galizé é fofoqueiro. Oscar e Jóia é corte. E aquela... Essa que tá vindo ali, ó. A marrom com branca é poideira. Ó, uma coisa que eu achei interessante mostrar pra vocês aqui, ó. Tipo essa aqui, ó. Essas duas ali que tão no meio, aí, ó. Elas são um do mesmo lote, ó. E ó a diferença de tamanho. Então o tratamento é igual, a mesma ração. E tá o dobro. O dobro de grande. Quem que gritou? O galo vermelho lá gritou. A pomba tá no ninho. Ela tava com o ninho aqui embaixo. O ninho tava aqui, ó. E eu sempre entro aqui, trocar água e dar comida e tal. E eu acho que elas não estavam à vontade. Aí eu ergui ontem a caixinha lá em cima. Que ela era lá a princípio, né. Mas eu tinha baixado. No momento que eu ergui e saí do galinheiro aqui, elas já foram no ninho. E de ontem pra hoje, ela não saiu mais. Saiu só pra comer e tal. Vi ela bem poucos momentos fora. Tá direto no ninho. Hoje de manhã eu fui ali pra ver se ela tinha botado, né. Pra mim marcar. E ela deu várias azadas no celular. Ali eu tava filmando com flash. Então ela vai botar. Ela vai botar logo e daí é bom registrar, né. Pra marcar os dias e tal. Aqui tá o nosso casal de galizé. Menor galizé da cidade. Eu vou pesar esse galizé, amor. Vamos lembrar e trazer a balança daqui uns dias. Acho que não sei se dá 400 gramas. Eu acho que não dá. E é isso daí, meu povo. Mais um fim de dia no sítio. Com a graça de Deus. Fui verificar as iscas hoje. A... Enxameou uma isca. Inclusive no momento que nós estávamos lá. Foi registrado. Estou deixando aí pra vocês o registro. E... Daqui uns dias nós vamos começar com as transferências pras caixas. Aí será feito o conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Então... Por hoje era isso. Obrigado por você assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. querem comer ovo de galinha ou tem uma cobra elas estão fazendo alarme, estão olhando vamos ali dar uma olhada vamos lá o jacu está junto com as galinhas gralha azul, jacu pena que os gralha azul comem os ovos